Deu para falarmos também do Padre Abílio, que era um homem também extraordinário, ele é considerado para nós o curadares português, e é um homem que já é, enquanto o Frei Bernardo, um homem que morre jovem, o Padre Abílio morre já com uma certa idade, mas sempre com a mesma paixão, sempre com a mesma dinâmica. Ele chegou aqui bem perto de Braga, a São Mamede Deste, como pároco, encontrou uma igreja completamente abandonada e aos poucos e poucos dedicou-se também ele à contemplação, à adoração do Santíssimo Sacramento, e a partir daqui começou a surgir um grande entusiasmo à volta dos congressos eucarísticos, da adoração do Santíssimo Sacramento, por isso o entusiasmo pela santidade é o mesmo do Frei Bernardo e do Padre Abílio. Mas é engraçado ver que eles coincidem porque o Padre Abílio teve uma ação fundamental, importantíssima, na organização do primeiro congresso eucarístico em Braga, e depois o congresso eucarístico nacional, que nós vamos celebrar também este ano, para recordar o primeiro congresso eucarístico, que foi em 1924, organizado pelo Padre Abílio, onde esteve também presente o Frei Bernardo, com uma conferência que deixou toda a gente de boca aberta, praticamente. E por isso é muito bonito ver que a santidade está ligada e há um elo dourado que os une os dois e outros mais, que serão depois falados também no congresso eucarístico.